A tristeza fez morar A saudade ocupou o seu lugar Desde quando você foi embora A minha vida agora é somente pensar Não tenho quem cuidar das minhas roupas Não tenho quem fazer minha comida Se bem que em tudo isso eu dava um jeito Mas pra alegrar meu peito é só você Amor da minha vida A tristeza fez morar A tristeza fez morar no meu peito A saudade ocupou o seu lugar Desde quando você foi embora A minha vida agora é somente pensar Não tenho quem me abraça e quem me beija Não tenho ninguém pra ficar ao meu lado Não tenho ninguém pra me fazer carinho Estou sempre sofrendo neste mundo Sozinho, abandonado Não tenho quem me abração Não tenho quem me abraça e quem me abraça Agora é assim que vai me abraçar